A CIDADE NO BRASIL Ninguém sabe. Uma criança corre com um jornal ensanguentando as mãos. Defendo-me. Tapa os olhos. Não é a morte. Não. Penso mil coisas que me farão atrasar o relógio. Comprometo-me ao extremo. Disso. Não morrerei. Tenha certeza. Visto-me de repente. Abro a porta. Salto num arrepio para dentro do álcool. Já sei. Vou buscar os velhos da cidade que se encontram às portas. E morrerei em conformidade com eles. Não. Ainda não é agora. Estou numa ebriedade enorme. Tenho a engrenagem da morte dentro dos meus cabelos. Morro? Morro? Não. Enlaçarei incessantemente todos para adiar a morte. Defender-me e de ela silenciosamente. Com os amigos. Com os amantes. Com a tarefa dos filhos. Com os que vão parecendo calados. Na leitura de obras sublimes escritas por grandes gênios. Repudiarei eternamente todos. Inventarei teorias. Passatempos. Poemas. Assaltos. Visitas. Chacinas. Tudo num grande amanhã desconhecido. Para não morrer de morte imprevista. Quanto mais altos os edifícios. Mais se escondem todos. Mais longe ela parece estar. Deixem-me. Não me digam nada. Até o velho muro do hospital é uma sombra. Lá dentro nunca se fala. Lá dentro só o sofrimento humano tem passos lentos. Ninguém pronuncia a palavra capital. Queria dormir. Mas não posso. Queria roubar. Cometer crimes. Mas estão todos mortos. Queria derrubar todos os malefícios. Sem falos. Chacinar cartazes em cada edifício. Rolar. Vibrar. Soltar meus plenos poderes. De rimas desconhecidas. Em cada indivíduo. Defendo-me. Ninguém sabe. Leio o Rorque. Pssst. Chama um táxi. É a sombra da pausa que escorre sobre a cidade adormecida. Na silhueta de uma frágil mulher que leva as mãos cruzadas. Já estou dentro. O motorista não sabe. Mas ele está comigo. A morte é assim. Somos mil. Dois mil. Dois milhões de mil. Incorporo-os a todos. A minha grande alma é um enxame de abelhas que sustém toda a violência das cidades. Servo cafés. Fabrico manequins. Ideias anarquistas. Minha celeste vingança. Sintila de misericórdia. Com toda a minha força pagã. Cerco baros de delicadezas com um exército de flores manicaístas. Faço striptease. Construo torres à volta dos meus ouvidos. Com gritos de amores desmedidos. Tenho pressa. Sou uma máquina que respira. Ninguém sabe. O meu corpo vai num exército de precursores. Uma criança. Traz um jornal transbordando emoções. Com a morte de cada um. Todas por igual. Fecho-me no quarto. Já somos mil. Dois mil. Muito mais do que isso. Os amores abatem-nos. A injustiça não se resolve. As feridas nunca cicatrizam. Ah, deixem-me. 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 Afastem de mim os espelhos. Caem em pedaços de versos no chão. Em ossos de chacina humana. Amanhã o que será? A cidade tem cabelos de sangue. E olheiras pintadas de anil. Escrevo nomes furiosamente pintados na boca de Deus. Mas ele não responde. Pegue no telefone. Disco um número celestial. Mama. É noite geral.